O meu amor chorou Antigamente a minha vida era de bar em bar Pelas ruas da cidade a lua quando sai Saudade vem, a gente vai ficar pela rua Até o amanhecer Mas prometo um dia, meu amor Mudar de vida pra te consolar Pra fazer teu gosto Embora morra de desgosto Trocarei tudo que tenho Pra você não chorar Mas prometo um dia, meu amor Mudar de vida pra te consolar E pra fazer teu gosto Embora morra de desgosto Trocarei tudo que tenho Pra você não chorar O meu amor chorou Não sei por que razão O meu amor chorou Não sei por que razão Beleza, Márcia Freire Também puderam, eu não estava acostumada A vida de casado E passou força pra ficar em casa sossegada Mas amor é tão difícil a gente se encontrar Antigamente a minha vida era de bar em bar Pelas ruas da cidade a lua quando sai Saudade vem, a gente vai ficar pela rua Até o amanhecer Mas te prometo um dia, meu amor Mudar de vida pra te consolar E pra fazer teu gosto E pra fazer teu gosto Embora morra de desgosto Trocarei tudo que tenho Pra você não chorar Mas te prometo um dia, meu amor Mudar de vida pra te consolar E pra fazer teu gosto Embora morra de desgosto Trocarei tudo que tenho Pra você não chorar Meu amor chorar Meu amor chorou Não sei por que razão Se meu amor chorou Não sei por que razão Também puderam, eu não estava acostumada A vida de casado E passou força pra ficar em casa sossegada Mas amor é tão difícil A gente se contê Antes que a minha vida era de bar em bar Pelas ruas da cidade a lua Quando sai Saudade vem, a gente vai ficar pela rua Até o amanhecer Mas te prometo um dia, meu amor Mudar de vida pra te consolar E pra fazer teu gosto Embora morra de desgosto Trocarei tudo que tenho Pra você não chorar Mas te prometo um dia, meu amor Mudar de vida pra te consolar E pra fazer teu gosto Embora morra de desgosto Trocarei tudo que tenho Pra você não chorar E pra fazer teu gosto Embora morra Chorei Não procurei Não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Ai, era a volta por cima que eu dei Quero ver quem tava Um homem de moral Um homem de moral Não fica no chão Menor que a mulher Me venha dar a mão Reconhece a guerra E não desanima Levanta Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Por cima Chorei Obrigado pelo tom Não procurei Não procurei Não procurei esconder Todos viram, fingiram Vamos lá Pena de mim Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei Quero ver quem tava Que o homem Um homem de moral Não fica no chão Nem querer Não quer E nem a dar a mão Reconhece a queda E não desanima Não desanima Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Reconhece a queda E não desanima Não desanima Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Vai na galera Também chorei Com isso Não procurei Eu soube Muito obrigado Minha gente Essa é pra matar Pena de mim, não precisava Que maravilha, imensa Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei Quero ver quem tava Quero ver se você tava O quê? O homem de moral Não fica no chão Nem quer Nem quer Que a mulher Eu também acho Nem a dar a mão Reconhece a queda E não desanima Não desanima Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Reconhece a queda E não sabe por que Não desanima Revanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Reconhece a queda E não desanima Reconhece a queda E não desanima Não desanima Reconhece a queda Reconhece a queda E não desanima O meio da moda por cima Obrigado por assistir